Força os caras desse aqui, estourei, matei, também vou pegar os luchinhos Tem garanha dentro do gai, dentro do gai, dentro do gai Nice rapaziada É isso, mano Eu vou falar Fx Você? Nossa cabeça Nossa cabeça Ficardinho 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 Tem boa, querida なar tem mais tem mais Eu tô Comentei Matei os três bolunos e são um! Matei o pin... Loco Matei o pin... Matei o pin... Ele é um... Matei... Ele está chegando lá, né? Um... 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 Matei o pin... Eu ia que a gente está com a frente de cima Eu tenho que ter beijo, meu... Matei... Matei... Nem fudendo. Eita, eu vou aonde, mano?